Estamos chegando porque a CBF soltou ainda há pouco a tabela do Campeonato Brasileiro e Hugo, já teremos jogos quentes e importantes na primeira rodada que tem previsão para ser jogada para começar o campeonato no fim de semana do dia 13 de abril dia 13 de abril então se inicia o Campeonato Brasileiro 2024 para o Cruzeiro o campeonato começará em casa jogando no Mineirão Cruzeiro vai receber o Botafogo, o fogão do Rio de Janeiro que foi o grande cavalo paraguaio da temporada passada, primeiro compromisso do Cruzeiro já o Galo visita o Corinthians lá na Neoquímica Arena em São Paulo no seu primeiro compromisso no Brasileirão vamos aos demais jogos desta primeira rodada em que o Internacional recebe o Bahia em Porto Alegre o Vitória da Bahia de volta à primeira divisão vai pegar o Palmeiras lá em Salvador o Fluminense recebe o Red Bull Bragantino, o Vasco pega o Grêmio o São Paulo vai enfrentar o Fortaleza na capital paulista em Curitiba tem Atlético Paranaense Cuiabá o Atlético Goianiense, outro caçula desta primeira divisão recebe o Flamengo em Goiás e os outros dois caçulis que subiram a primeira divisão se enfrentam Criciúma e Juventude jogando em Santa Catarina Hugo, o clássico entre Atlético e Cruzeiro no primeiro turno já será na terceira rodada é, terceira rodada tem Gala e Cruzeiro jogo marcado para a Arena MRV como já se sabe com torcida única então já na terceira rodada do Brasileirão teremos Atlético e Cruzeiro jogando na Arena MRV vem aí o BR24, o Brasileirão 2024 e aqui com as informações da primeira rodada e do clássico na terceira rodada o repórter Tiago Reis Música 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 Legenda por Sônia Ruberti